Olá, sou a Heloísa Capelas, eu sou diretora do Centro Hoffman e sou responsável pelo processo Hoffman aqui no Brasil. O processo Hoffman é um curso de autoconhecimento que propõe a transformação dos nossos paradigmas, mudanças de comportamento, aqueles comportamentos que não gostamos, e a abertura para o novo. E isso fez muita diferença na minha vida. Então hoje eu estou aqui para falar do processo Hoffman misturado com as conquistas da minha própria história. O que eu era antes do processo, o que eu sou agora e para onde eu quero ir. Essa é a ideia de transformação do processo Hoffman. Ele é reconhecido por Harvard como o trabalho mais efetivo atual de mudanças de paradigma e formação de líderes. Eu fico muito orgulhosa de participar desse trabalho, porque foi isso, exatamente isso que aconteceu comigo. A vida se transformou, os paradigmas se transformaram e eu pude me transformar na líder que eu sou hoje.